mas é isso o Lázaro está aí nos assistindo o Frederico Neves já está online o Zé Schroeder e aí Zé, bom? que saudade o Biofilio o Retorno está aí presente também Tati Catarina Arleu, diretamente no Museu Guild em Belém do Pará Lelê sim, sim então pessoal, jóia excelente, eu coloquei até live aqui dois minutinhos antes porque a gente estava vendo os nomes das pessoas que estavam entrando no YouTube e aí deu vontade de dar um oi antes da coisa começar aqui é por isso mas show de bola Lelê, falta ainda um minutinho aqui mas só começando as formalidades em geral assim e tal, mas eu queria te agradecer pela disposição esse esquema dos seminários na verdade ele atende a um propósito, além do propósito de disseminação de conhecimento e tudo que a gente vem falando mas é um propósito também muito importante que artigos como esse que você vai nos apresentar eles saíram num período em que a possibilidade de divulgação é muito pequena é claro que o Twitter e toda a rede continua funcionando mas a possibilidade de você falar sobre sobre o artigo ela acaba sendo muito limitada e isso começou lá atrás nas nossas iniciativas dentro do SISEC e quando começou a possibilidade dos seminários eu gostei muito dessa dessa novidade dessa interação que a gente consegue ter e aí esse artigo seu quando saiu eu li eu achei super bacana a Natália minha aluna você foi da banca dela trabalhou um pouco nesse assunto no mestrado e aí foi um desses que eu falei puxa vida ia ser bacana poder ouvir sobre ele porque é um excelente artigo a gente lê e ele é super bem escrito enfim não tem nem que falar isso dos seus artigos você sabe que eu gosto mas o que acontece é que ouvir da pessoa comentar sobre o artigo e poder interagir e fazer perguntas é sempre muito bom e aí essa oportunidade de fazer isso online melhorou muito porque permitiu que a gente realmente tivesse esse tipo de interação então Lelê como são duas horas já eu queria formalmente em nome do PPG CMVS do qual você é um dos membros orientador e membro do colegiado eu queria agradecer a sua presença a sua disposição em falar pra gente e queria te passar a plateia fica à vontade qualquer dúvida eu vou ficar com o microfone e o vídeo desligado mas eu tô o tempo todo aqui manejando as perguntas e também se você tiver qualquer dúvida é só me chamar que eu entro em ação daqui beleza é uma coisa importante a gente costuma ver seu mouse se você quiser usá-lo pra apontar tá eu até pus aqui então beleza fica à vontade aí Lelê tá então Bob obrigado demais pelo convite na verdade por ter aceitado o convite que eu propus aí pra poder apresentar eu fiquei muito feliz de poder estar compartilhando aqui queria mandar aí saudações campestres e rupestres pra várias pessoas que estão aí alguns amigos colegas alunos professores que a gente não tá tendo possibilidade de encontrar então acho que é muito legal pelo menos compartilhar esse momento aqui agora então fico feliz de poder falar divulgar não mais não simplesmente o artigo mas o que tá por trás dele que eu acho que é a coisa mais importante é a mensagem que tá por trás desse trabalho então eu preparei essa apresentação de um artigo que a gente acabou de publicar ele tá aceito ainda né e é um trabalho que a gente chama de detonando os mitos da restauração de ecossistemas tropicais abertos né já vou direto ao assunto né nós estamos vivendo uma antropocena uma época onde a degradação ambiental extinção de espécies e as mudanças globais de uso da terra e mudanças climáticas elas não tem precedentes na história da do nosso planeta né obviamente já tiveram outras extinções mas não tão rápidas e tão é de forma distribuída na forma como a gente tem visto atualmente né e em função dessa grande degradação dessa grande preocupação desse movimento ambiental a ONU declarou que 2021 2030 né a década que a gente tá entrando agora é a década da restauração então é basicamente uma chamada pra gente sair do discurso e partir pra ação então essa década da restauração pela ONU né gente vamos lembrar que é o maior organismo internacional do nosso planeta é na verdade um chamado pra que a gente possa começar a agir e tentar reverter ou pelo menos minimizar um pouco dessas atividades do impacto das atividades antrópicas né então essas décadas da restauração ela tem por base aí três objetivos bem claros que é a manutenção da biodiversidade a mitigação das mudanças climáticas né através da captura de gás carbônico e também o suporte às formas de vida de populações tradicionais e de algumas respeito né ao sustento de algumas dessas populações tá então existe uma grande iniciativa que é tem grande visibilidade e amplitude grande que todo mundo deve conhecer que é o bom challenge né que é uma deixa eu só te atrapalhar rapidinho se quiser colocar em tela inteira fica melhor pra gente no F5 normal mesmo acho que não não foi? isso muito bom excelente desculpa te atrapalhar não ótimo você ter chamado então pessoal percebam aí que existe um esforço global né desse grande desafio de bom pra gente restaurar os nossos ambientes mas percebam pessoal que os detalhes estão aqui em pequenas palavras tá então por trás do bom challenge o que existe então é o forest landscape restoration né ou seja restauração de florestas tá então se vocês entrarem no site do bom challenge vocês não vão encontrar nenhuma palavra mencionando savanas dresslands e ambientes abertos né então campos e savanas são absolutamente negligenciados nesse tipo de iniciativa tá olha só o mapa que eles utilizam pra mapear as oportunidades de restauração florestal tá notem que depois de um certo tempo e uma crítica que começou a surgir em 2015 eles adicionaram essa palavrinha aqui né então é forest and landscape restoration pra dar a entender que algumas outros ambientes também precisam ser restaurados mas vejam pessoal áreas e particularmente no nosso cerrado né são alvo de restauração florestal como se esses ambientes fossem floresta olha a região do cabo Madagascar aqui é um outro biodiverse hotspot é um hotspot de biodiversidade sudoeste da Austrália várias regiões do planeta que não são originalmente florestas são mapeadas como áreas degradadas tá e recentemente a gente tem o lançamento de uma grande iniciativa chamada de 1T né 1 trillion trees uma plataforma pra plantar 1 trilhão de árvores no planeta tá então isso daqui gente ó é subsidiado é financiado pelo fórum econômico mundial Donald Trump assinou esse documento então quer dizer existe um movimento global um movimento que é além da ciência um movimento político econômico social não diria tanto tá nós vamos ver depois de plantar árvores em todo quase todo o planeta tá ano passado saiu esse artigo que ficou extremamente famoso mas é um artigo extremamente controverso que tem uma série de problemas que mapeia essas oportunidades para plantio de árvores notem aqui tá pessoal nós não estamos falando de outra coisa a não ser plantio de árvores tá notem áreas abertas do planeta são consideradas como potencialmente áreas para receber plantio de árvores áreas que são degradadas então vou mostrar para vocês agora algumas dessas áreas que estão mapeadas nesse mapa aqui que eles consideram então que são áreas bastante degradadas então vocês vão ficar chocados de ver como que essas áreas são destruídas impactadas e realmente muito pobres em espécie então as principais savanas e campos do mundo são mapeados como se fossem ambientes degradados impactados pela ação humana são hot spots de biodiversidade olha a fauna desses ambientes olha que lugares degradados que lugares horríveis terrivelmente impactados pela ação humana vocês veem ação humana dominando a paisagem realmente bastante degradados como vocês podem ver então é óbvio que esses ambientes estão relativamente abertos há bastante tempo e existe alguma coisa errada com esses mapas aí então o que a gente fez nesse trabalho foi se valer desse programa de televisão que é os Mythbusters para tentar fazer uma analogia e tentar desconstruir ou detonar alguns dos mitos em relação à ecologia e à conservação dos biomas tropicais graminosos vejam que nem é um nome muito bom a gente poderia usar ecossistemas abertos ambientes não florestais eu vou me ater esse tema aqui essa expressão biomas tropicais graminosos para me referenciar especialmente esses ambientes campestres e savânico então campos e savanas tropicais principalmente existem esses ambientes campestres em regiões temperadas também nós vamos concentrar aqui só nesses graminosos então a gente vai discutir brevemente aqui espero não demorar muito dez mitos que persistem na literatura ecológica na literatura da ecologia da restauração que são muito prejudiciais e que impedem na realidade a gente atingir essas metas ambiciosas do bone challenge tá a primeira desses mitos aí é que esses biomas se originam de florestas degradadas olha gente nós vamos ver aqui no próximo slide que isso é é um absurdo enorme né achar que todo ambiente aberto é uma floresta que foi degradada nessa figura aqui existe realmente alguns ambientes que são florestas degradadas e que com incêndios de pastagem contínuos acabam se transformando em ambientes que relativamente são savânicos né mas aí a gente chama de savanas derivadas né o exemplo é essa figura aqui tá aqui tem uma referência interessante para quem quiser ler o Jerônimo que também é o nosso colaborador nesse artigo então esse ambiente aqui ó é realmente um lugar onde era uma floresta foi impactada pelo homem e se transformou em uma savana mas é o que a gente chama de uma savana degradada tá então quando a gente está se referindo a esses BTGs nós estamos nos falando nós estamos nos referindo aos old growth né são é um conceito de que esses ambientes são antigos são anteriores a própria presença humana tá só para a gente desconstruir rapidamente essa ideia aqui gente olhem só em todos essa figura em todos os continentes atuais vegetados né tanto na Europa Ásia América do Norte e África e América do Sul a gente tem a transição entre ambientes florestais em verde para ambientes campestres esse ambiente essa cor creme muito anterior ao próprio surgimento da nossa espécie humana tá então em grande parte dos ambientes surge lá no mioceno algumas lá no final do mioceno a gente tem a explosão e a radiação das gramíneas C4 existem evidências muito sólidas sobre isso tá de isótopos estáveis de casca de foraminífero de macrofósseis de pólen e de e de carvão que indicam para nós que esses ambientes abertos surgiram há bastante tempo atrás mas entre 8 e 6 4 milhões de anos é que eles realmente se expandiram e tomaram conta de grande parte do nosso planeta atualmente BTGs eles compreendem em torno de 30% da área vegetada do planeta então não é algo para ser desprezado e evidências filogenéticas também mostram para a gente o surgimento de linhagens que tem adaptações ao distúrbio seja ela o fogo a seca ou a herbivoria surgiram entre 10 e 5 milhões de anos então entre 4 aproximadamente então novamente as evidências são muito sólidas e consistentes para sugerir que esses ambientes campestres e estravânicos surgiram entre 8 surgiram e se expandiram entre 8 a 4 milhões de anos atrás a nossa espécie não existia então é impossível que esses ambientes abertos sejam o produto da degradação florestal se isso é realmente verdade de onde é que surgiram então as espécies endêmicas alguns desses ambientes abertos tem taxa de endemismo entre 40 e 60% de onde vieram essas espécies endêmicas vamos imaginar a chita um animal que corre 110 km por hora é óbvio que é um animal de ambiente aberto será que essa espécie surgiu nos últimos 200 mil anos é óbvio que não a linhagem das chitas toda coincidentemente surgiu há 4 milhões de anos atrás também e onde surgiram essas adaptações ao distúrbio será então que aqui no Cerrado as plantas que tem a capacidade de rebrota elas evoluíram essas características nos últimos 12 mil anos é óbvio que não são adaptações muito mais antigas então isso nos remete ao fato que a gente deve abandonar a ideia de que os BTGs são produtos de desmatamento então vamos esquecer obviamente que são ambientes antigos ancestrais que merecem respeito tanto como as florestas o segundo mito é que a cobertura arbórea é um bom indicador da qualidade de hábito então observem esse local aqui gente onde a gente tem duas árvores segundo aqueles mapas que a gente viu anteriormente esse é um ambiente extremamente degradado no entanto pessoal isso aqui é a região dos fingos na África do Sul é a região temperada mais biodiversa do planeta tá então esses mapeamentos que são feitos com satélite eles não realmente não são capazes de identificar uma série de características que distinguem as savanas e os campos de ambientes florestais é necessário que a gente tenha validação em campo não dá pra ficar num escritório na Suíça tentando olhar em satélite e mapear o que que áreas degradadas tá existe então um grande problema com essa definição de florestas da FAO que eles utilizam o critério de que floresta é qualquer área que tem cobertura arbórica com mais de 10% em uma área de meio hectare tá então se tiver 10% de árvore já é considerado um ambiente florestal então existe um problema muito sério com essa definição praticamente então tudo que acaba incluindo muitas áreas que não são florestas dentro dessa definição aí existem uma série de critérios já publicados já estabelecidos na literatura que mostram que isso daí realmente não funciona tá então essa baixa cobertura de árvores não necessariamente significa degradação ambiental tá não deve ser usado de forma alguma como critério para identificar áreas prioritárias para restauração certamente alguns locais onde não tem árvores foram ambientes degradados mas não todos a gente não pode generalizar isso sem ter linhas de evidência complementares tá então o terceiro mito está relacionado ao segundo né então onde tem poucas árvores no ambiente degradado a gente precisa plantar árvores então esse é é o discurso que está em voga aí pelos grandes alguns dos grandes renomados cientistas que estão levando essa agenda para frente tá a gente tem então desde 2015 isso tem sido questionado tá aqui a gente tem o mapeamento desses ambientes abertos e a gente tem uma grande sobreposição dessas oportunidades de restauração isso significa pessoal que nós estamos ameaçando aproximadamente 40% da biodiversidade dos serviços ecossistêmicos que ocorrem dentro desses ambientes abertos dos BTGs tá então essa área aqui dessas oportunidades para restauração está superestimando bastante o potencial de plantio de árvores tá se a gente plantar árvores né Greta Thunberg está falando aí no Twitter em vários locais todo mundo fala de plantar árvores né o Quênia já está começando a plantar árvores já plantou 8 milhões de árvores e essas iniciativas elas não levam em consideração que esse modelo que quando a gente sai de ambientes abertos e vai caminhando em direção a ambientes florestais fechados a gente tem uma perda de biodiversidade tanto de plantas quanto de formigas que são especializados de ambientes abertos e outros organismos também tá isso aqui é para o cerrado brasileiro mas isso se repete também em outras regiões do planeta tá então de forma geral quando a gente começa a plantar árvores a biodiversidade reduz não aumenta como é argumentado tá isso aqui gente já tem 15 anos que foi demonstrado que o plantio de árvores é captura pode até capturar um pouco de carbono mas existe um grande custo não só de biodiversidade mas também de funções ecossistemas tá árvores secam o solo vários rios secaram em função de plantio de árvores na China eles estão fazendo o que eles chamam de muralha verde e acabaram secando vários ambientes e tendo consequências muito piores para a estabilização de dunas que é o que eles tentam fazer com o plantio de árvore deu errado tá então seca o rio compromete os serviços ecossistêmicos plantio de árvore indiscriminado tá então esse florestamento né o que é o chamado de plantio de árvore onde elas historicamente não ocorrem tem consequências negativas para a biodiversidade animal e vegetal para os serviços ecossistêmicos e também para a mitigação de mudanças climáticas plantar árvores onde elas não ocorrem historicamente significa plantar árvores em ambientes que são climaticamente sazonais e aí incêndios periódicos geralmente vão matar as árvores então isso vai representar um custo um desperdício de dinheiro muito grande e o carbono que estava na madeira volta para a atmosfera tá então não funciona tá gente sinto muito dizer isso mas não dá para ficar plantando árvore em todo lugar apesar de ser já uma agenda em andamento tá bom o quarto mito é de que esses ambientes graminosos não tem muita biodiversidade e fornecem poucos ecossistêmicos serviços ecossistêmicos são ecossistemas relativamente mais simples do que os ecossistemas florestais então assume-se que são pouco diversos tá bom se a gente pegar os hotspots de biodiversidade a gente vai ver que tem pelo menos sete deles que são ambientes abertos e cinco deles que são uma mistura entre ambientes abertos e ambientes fechados tá então é realmente absurdo afirmar que ambientes abertos tem pouca biodiversidade não esses BTGs as savanas tropicais e os campos nem somente os tropicais mas alguns temperados ou subtropicais também contém uma altíssima biodiversidade e fornecem muitos serviços ecossistêmicos né a gente sabe que o cerrado é de fato a caixa d'água do Brasil né então com exceção da bacia amazônica a maior parte das bacias hidrográficas tem sua origem no cerrado então se a gente acabar com essa vegetação imagina plantar árvore aqui pra todo lado gente vamos secar as cachoeiras né e os rios que a gente tanto necessita tá existem estudos comparando pelo menos esse é o único que eu conheço mostrando que campos abertos são fontes mais confiáveis de sequestro de carbono do que florestas tá por que que é isso gente porque a gente tá tendenciado a olhar sempre a parte de cima da vegetação a gente não vê o que tá ocorrendo debaixo do solo tá esses ambientes florestais a maior parte do carbono tá na parte aérea das árvores nos ambientes abertos a maior parte do carbono é subterrâneo tá e aí pode passar fogo pode ocorrer incêndios que o carbono continua lá mas nas florestas não o carbono é perdido para a atmosfera e a gente sabe que a Califórnia é um dos locais onde pega bastante fogo assim como o nosso cerrado assim como o Mediterrâneo então os incêndios eles tendem a liberar o carbono para a atmosfera existe uma preocupação muito grande de forma de manejo para que a gente possa de forma mais acurada diminuir esses riscos da dependência que a gente tem de florestas para sequestro de carbono então se a gente considerar os ambientes abertos a gente tem de fato uma segurança a mais que o carbono não vai ser levado para a atmosfera então realmente os grasslands vão contribuir para isso daí olha só gente esse artigo eu descobri ele ontem falando sobre serviços ecossistêmicos de grasslands ou de savões ambientes abertos também poucos estudos em regiões tropicais como talvez dê para ver aqui mas em regiões temperadas muito mais mas de fato olha só gente sequestro de carbono e a provisão de água são entre os dois serviços ecossistêmicos mais importantes que esses ambientes abertos proporcionam então dizer que esses ambientes abertos eles não são biodiversos nem produzem serviços ecossistêmicos é absolutamente incoerente e errado tá quinto mito é sobre a nutrição mineral tá quando vai geralmente nos projetos de restauração florestal você precisa corrigir o solo precisa fazer fertilização criar as mudas com as micorrisas para poder criar as mudas e levar para a área alvo para fazer o plantio tá então naturalmente são ambientes mais férteis né florestas geralmente tem solos mais férteis do que esses ambientes abertos e aí olha o que que acontece se a gente fertiliza as espécies de ambientes abertos esse é um trabalho tá são poucos estudos mas o que a gente tem de evidência sinaliza olha só que não faz diferença tá obviamente para algumas coisas tem algumas diferenças mas de forma geral o crescimento relativo das plantas fertilizadas mostrado aqui em cinza não é maior do que as não fertilizadas tá então você vai gastar dinheiro à toa ou em alguns locais o que que acontece a cobertura vegetal de uma única espécie aumenta muito enquanto as outras diminuem tá isso aqui para a lobandra são seis espécies então quando você fertiliza você diminui demais a cobertura vegetal das espécies então você diminui a biodiversidade e permite que apenas algumas grandes competidoras dominem a vegetação tá então realmente fertilização em mecorrisa não é uma boa estratégia olha só esse gráfico aqui que é do meu amigo Newton o trabalho de mestrado dele isso aqui é a distância da estrada lá na Serra do Cipó tá então isso aqui é a beirada da estrada isso aqui é 100 metros para dentro da Serra do Cipó a fertilidade do solo é muito maior perto da beirada da estrada nem onde está passando carro onde tem um input de nutrientes minerais aí à medida que a gente vai se afastando da estrada a gente diminui a fertilidade do solo e o que que acontece aqui gente as espécies invasoras estão basicamente restritas aonde o solo é um pouco mais rico tá se a gente vai avançando para dentro da vegetação praticamente não encontra mais nada de invasor tá então fertilizar o solo em processo de restauração como é geralmente recomendado nos manuais tá vai ser um desperdício de dinheiro vai promover monodominância ou vai produzir invasão biológica ou mesmo patógenos de raízes que adoram solos mais ricos nesses ambientes pobres em fósforo e nitrogênio nos solos pobres os patógenos são restritos porque eles precisam de muitos nutrientes tá então você vai ter uma mortalidade de espécies nativas então é esse mito aí ele está detonado mas em alguns casos pode ser importante fertilizar um pouquinho mas é preciso ter bastante cautela com isso mas na maioria das vezes vai ser uma perda quase absoluta de recursos de tempo e de biodiversidade então a gente não recomenda de forma alguma esse tipo de atividade bom esse mito 6 ele é um dos mitos mais comuns que a gente vê inclusive em livro texto que os distúrbios são prejudiciais por distúrbio a gente pode entender então fogo e grandes herbívoros a gente sabe que o fogo mata grande parte da vegetação florestal e esses herbívoros de grande porte não estão presentes nesse tipo de ambiente então se a gente pensa nos grandes herbívoros na mega fauna que existe na África ou mesmo que existia na América do Sul e Austrália são espécies de é uma fauna de ambiente aberto a gente não pode achar que incêndios são resultado de ação humana apenas existem evidências de incêndio desde o Siluriano tá pessoal obviamente que essas são evidências circunstanciais porque é difícil documentar isso no registro fóssil tá mas existem então evidências de incêndios muito fortes né e aí a gente tem carvão fossilizado e outras evidências também que mostram pra gente que os incêndios ocorriam há muito tempo atrás e vem moldando algumas vegetações bem antes da nossa espécie surgir aqui tá grande parte da vegetação campestre e e savânica tem estruturas subterrâneas que permite a rebrota quando ocorrem incêndios quando ocorre seca e quando ocorre a remoção de parte aérea por herbívoros de grande porte tá então de forma geral essa vegetação ela está adaptada ao distúrbio tá essa é uma paisagem típica do nosso pleistoceno aqui no cerrado né na América do Sul tigre de sábio grandes tatuas gigantes então a gente tinha uma fauna que é típica de ambiente aberto e esses animais aqui na verdade eles não são prejudiciais para o ambiente eles na verdade são essenciais para manter as savanas e o campo então o distúrbio na verdade ele pode ser prejudicial para ambientes florestais mas para esses ambientes aqui abertos eles são o que mantém a vegetação tá então na verdade algumas alguns projetos de restauração utilizam fogo até para restauração dos ecossistemas abertos tá bom o sétimo mito é sobre as técnicas de restauração que são utilizadas para vegetações campestres em regiões temperadas se elas falam que elas funcionam para restaurar as vegetações tropicais também há uns 15 anos atrás a Elis e a Suazig vieram para o Brasil tentar aplicar as técnicas utilizadas para restaurar os campos na França e utilizaram para restaurar nossas vegetações aqui também então foi uma até hoje é uma troca muito importante de experiências entre esse grupo francês e após esses 15 anos aí a gente já percebeu que os trabalhos indicam que não dá para a gente usar algumas dessas técnicas não funciona você assumir que a nossa vegetação vai responder aos mesmos tratamentos assim como funciona na França tá e em grande parte isso se deve porque a gente tem uma limitação na qualidade e na quantidade de sementes que impede que a vegetação se recupere após o distúrbio tá mas isso não quer dizer que esse mito esteja detonado porque a gente não testou todas as técnicas ainda então a gente precisa avançar um pouquinho nisso daí tá e esse mito é muito interessante né gente que os ambientes abertos eles representam estágios iniciais da sucessão florestal pode pegar o livro do Beggon o livro da Gurevich são livros textos utilizados aí na graduação na pós-graduação e a gente vai ver essas figuras clássicas né um campo aberto um grassland depois um shrubland e depois uma floresta né lá a gente tem um campo abandonado vão chegar as plantas anuais algumas gramas os arbustos e as florestas então o ápice né o clímax a coisa mais maravilhosa que existe são as árvores tá isso gente não é verdade pra todos os ambientes tá se a gente pegar alguns locais temperados isso realmente acontece tá existe uma uma reposição de espécie uma mudança na composição tanto na fauna e flora mas se a gente pegar nossos ambientes tropicais nem sempre isso é verdade tá então isso daqui funciona nessa sucessão secundária pra floresta mas em alguns desses ecossistemas nossos aqui na verdade a gente não tem um aumento de biomassa aumento de biodiversidade de complexidade estrutural da vegetação porque ou eles estão em estágios retrogressivos ou eles estão ou a sucessão ecológica só pode ser capturada numa dimensão temporal muito maior tá esse é um estudo que saiu mês passado agora e eu acho que é um dos estudos mais lindos publicados recentemente que mostra como a montagem das comunidades dessas BTGs é lenta tá nota então pessoal que aqui a gente tem a similaridade com as áreas de referência as áreas que não foram impactadas então à medida que a gente sobe aqui a gente tem uma similaridade com o que a gente tinha antes da degradação e vejam só que isso aqui vai à medida que ocorre um distúrbio com o tempo a passagem do tempo a similaridade vai aumentando ou seja uma grassland degradada ela não vai se tornar uma floresta ela vai se tornando mais similar do que um ambiente como ele era antes da degradação então grassland ao longo de alguns séculos ou milênios ele volta a ser um outro grassland mas não volta a ser nunca vai virar uma floresta tá é esse aqui gente é muito interessante também é o penúltimo né de que a restauração dos BTGs se trata apenas de restaurar gramíneos né a gente vê alguns grandes nomes da restauração tendo uma postura até desrespeitosa né falam assim ah vocês vão ficar plantando capim é isso que vocês querem bom em primeiro lugar que a gente não está falando de capim tá nós estamos falando de um ecossistema inteiro tá que compreende arbustos subarbustos que de forma geral são ignorados nesse projeto de restauração tá a gente sabe muito bem que a razão entre o componente herbáceo e o lenhoso tanto no cerrado como nessas savanas africanas por exemplo varia entre quatro e meio pra um até sete pra um isso significa que pra cada espécie lenhosa incluindo aí ervas e arbustos a gente tem quatro e meio até sete espécies que são herbáceas então se a gente não ficar incluindo essas espécies que fornecem serviço ecossistêmico e também que suportam o estilo de vida tradicional de algumas populações a gente vai ter uma série de problemas nós não estamos falando apenas de gramíneas e quando a gente fala de gramíneas a gente não está falando só de gramíneas forrageiras que vão cobrir o solo degradado a gente quer na verdade espécies de lento crescimento que vão agregar o solo e que não vão crescer e se tornar monodominantes não estamos falando de restaurar um pasto e finalmente pra gente terminar é o mito isso é um mito que é fácil de entender se os ecossistemas campestres são estruturalmente mais simples do que os ecossistemas florestais a sua restauração deve ser mais rápida também pra floresta a gente sabe que 80% da composição ou da riqueza volta em cerca de 20 anos após o distúrbio a biomassa aérea também se recupera rapidamente quando eu falo rapidamente estou falando de 20, 30, 40 anos em grande parte das florestas secas e úmidas do planeta mas olha essa área aqui gente isso aqui é 15 anos depois da degradação não tem nem nem 10% nem 5% da cobertura da biomassa e da biodiversidade voltou então os campos eles são eles têm uma restauração uma regeneração natural muito mais lenta novamente esse estudo aqui do Merleca demonstra que para as espécies voltarem até a composição original que seria nessa linha tracejada aqui a estimativa o modelo prediz algo que varia entre no mínimo 160 até 1400 anos nós estamos falando então em escala de milênio então obviamente a restauração e a regeneração desses ambientes é muito lenta especialmente porque as plantas de floresta elas crescem mais rápido dispersam sementes a longas distâncias produzem mais sementes enquanto que as espécies de ambientes campestes elas são mais estresse tolerante crescem muito lentamente produzem poucas sementes o resultado disso é que a regeneração demora de séculos até milênios então gente ao desconstruir desses mitos aí eu acho que uma mensagem importante é que a gente precisa abandonar essa visão ultrapassada e errônea de que os ecossistemas abertos devem funcionar como esses ecossistemas florestais essa visão florestal florecêntrica ou árvorecêntrica não serve a gente está começando a emergir com evidências muito sólidas de que esses ambientes abertos eles são importantes no ecossistema são importantes para a biodiversidade são importantes para a manutenção de populações tradicionais e devem ser valorizados assim então a gente roga aos formuladores de políticas cientistas muitas vezes equivocados e os restauradores que precisam entender a ecologia dos BTGs e a gente tem muitas outras estratégias muito mais importantes para manejar o ciclo do carbono por exemplo conservar as torfeiras que são um ambiente mais importante para a sequência de carbono muito mais importante do que florestas tropicais é uma estratégia muito mais interessante e a gente não está vendo muito bem essas manifestações esses movimentos globais para torfeiras isso aqui eu achei hoje que foi publicado pela Luciene falando que os pitlands as torfeiras são o ambiente mais importante para a regulação climática a biomassa que está no solo de carbono orgânico é três vezes maior do que tem na biomassa vegetal então preservar isso daqui são as áreas em azul especialmente nas florestas boreais é muito mais importante do que ficar plantando árvore conservar baleias é muito mais importante do que ficar plantando árvore a baleia vai comer o zoplâncton e permite que o fitoplâncton o oceânico capture o carbono já está demonstrado então que cada baleia que você conserva você está não necessita de plantar alguns hectares de floresta o equivalente a plantar de alguns hectares então vamos pensar nas baleias mesmo assim essa agenda essa propaganda do plantio de árvores continua avançando como um trator agora a gente tem vozes se erguendo contra essa essa barbaridade e a gente está começando a ser ouvido então está começando a surgir algumas evidências mostrando que existem problemas muito sérios com essa agenda existem problemas que são de conflito de interesse é uma agenda financiada por indústria que relacionada ao plantio de árvores indústria madeireira existe uma série de outras fundações também com interesses não totalmente claros e a gente precisa começar a avaliar a transparência desse processo para a gente avançar um pouco mais então a gente precisa de uma agenda para a restauração dos ambientes abertos que não utilizam princípios da restauração florestal é um trabalho que a gente está avançando agora e uma mensagem final positiva que eu deixo aqui é para a gente que a gente está começando a ser ouvido olha só no site da ONU da década da restauração já existe então uma mensagem que a pior opção é converter ecossistemas naturais como grasslands pitlands e wetlands ambientes abertos as torfeiras e as úmidas em floresta então esse esforço que na verdade tudo começou com a sua ZIG e a ELISE ele já tem começado a dar frutos e essas vozes precisam ser ouvidas aumentar a diversidade de pessoas e de opiniões nesses debates aí então é uma briga grande eu espero que nossos grasslands e nossos campos e savanas comecem a vencer um pouco mais esses debates aí tá então Bob eu queria agradecer você o pessoal da POS as agências financiadoras o pessoal que que participou desse trabalho né todos os colaboradores aqui e e fico aberto aí se tiver perguntas pra gente discutir tá não só tem perguntas como sua palestra bombou Leli no 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 vocabulário da juventude são 110 pessoas no momento mais de 200 passaram por aqui super legal é eu vou tem um monte de perguntas eu vou começar só na verdade com com alguns que lhes mandaram os parabéns é claro eu adoraria ler o nome de todo mundo a gente acaba lendo de algumas pessoas parece que a gente tá puxando saco e tá mesmo né o da Cláudio Jacob que falou da sua palestra como fundamental você mitou o Zé Schroeder pra quem não sabe foi meu orientador de graduação mestrado doutorado então sim eu vou falar e puxar saco mesmo mas também o Newton que você citou ele inclusive ressaltou o seu charme acho que isso é uma coisa importante da gente falar o Arleu manda aí assim então a chuva de parabéns depois entra no chat você vai ver realmente o pessoal gostou bastante o Arleu né diretamente de Salvador fazendo aqui o elogio pra você então realmente sua palestra ela ela teve uma repercussão super positiva e aí Leleu tem um monte de perguntas eu vou fazendo aqui é mas claro a gente ainda tem uns 20 minutos pra perguntar o que é ótimo então a primeira pergunta aqui a Alba Cordeiro ela pergunta assim em quais casos seria recomendada a adubação então Alba eu acho que em casos onde a fertilidade do solo ela foi perdida então restaurar a fertilidade até os níveis pré-distúrbio mas ressalto Alba que ainda não existem muitos trabalhos sobre isso você sabe aí na Chapada dos Veadeiros né que tem essa iniciativa e o Rafael lá da Homecamp é uma das pessoas que tá começando a trabalhar com isso então o que a gente não pode é simplesmente ficar julgando adubo de forma indiscriminada achando que as coisas precisam crescer rápido tá essa é a grande a diferença fundamental gente floresta cresce rápido a gente tá querendo falar sobre ambiente que é devagar então a gente tem que ter paciência 10 anos não vai resolver nada não é isso aí Lelê enfim o pessoal segue te elogiando muito aqui realmente é um artigo super importante e foi o que eu te falei no início o artigo ele acaba trazendo consigo um monte de coisas de campo rupestre muito importante ser falada né e agora publicado o que é mais importante ainda a Ju o Schenbecker pergunta Lelê você disse que o plantio de árvore pode secar os corpos d'água mas por outro lado plantar árvores também evitaria pastoreio e que também o pastoreio também causa secamento de nascentes então ela queria que você discutisse eu acho que é importante discutir quais são os prós e contras nesse ponto assim aonde plantar árvores é importante e tem benefícios e aonde não tem Júlio eu quero deixar bem claro que plantar árvores é super importante onde existia uma floresta ninguém é contra restauração florestal ninguém é contra reflorestamento aliás deve existir algumas pessoas mas eu não sou contra nenhum dos meus colaboradores é contra o que a gente não quer é ficar plantando árvores em todos os lugares existe uma estratégia fantástica para evitar pastoreio que chama cerca é muito melhor do que plantar se cerca o local o gado não vai entrar e aí não precisa e aí deixa o ambiente ir voltando aos poucos o que não pode quando você vai fazer cava ou vai fazer buraco para plantar árvore em um ambiente como o Cerrado você vai destruir basicamente a resiliência do ambiente porque você vai destruir o componente subterrâneo que é onde estão as gemas que permitem a rebrota após o distúrbio se você tirar xilopódios se tirar os órgãos subterrâneos as raízes e etc você vai acabar destruindo a resiliência a pouca resiliência que existe então existe também um mito de que as florestas fazem chover e tal esse mito já está sendo questionado já existem evidências mostrando que plantar árvore não faz chover mais então não vai aumentar a recarga hídrica e vai na verdade impedir que a água infiltre no solo então é preciso ter bastante cuidado com isso o que a gente pede na verdade não é parar com o movimento de plantar árvore mas é para discutir abrir o diálogo e ter um pouco de cautela apesar da pressa que existe para a gente restaurar os ecossistemas não dá para a gente assumir que existe uma 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 panaceia uma solução que vai ser única para tudo então a gente precisa estudar caso a caso e parar com esse negócio de satélite que vai resolver tudo tem que ter validação de campo tem que descer lá satélite não consegue ver biomassa subterrânea satélite não consegue ainda ver biodiversidade satélite não consegue distinguir uma savana derivada de uma savana original então a gente precisa de muito mais estudos ainda e esses ambientes abertos estão numa necessidade muito grande de serem estudados Lely só mais duas presenças aqui parceiros nossos a Pathy Morelato te manda os parabéns muito bom e a Alessandra Fidelis também te parabeniza palestra sensacional resumiu super bem o artigo a Lely é uma grande colaboradora de longo prazo então ela que me aplicou em muitas dessas coisas que eu estou aí hoje super legal Lely agora biofilia o retorno eu estou lendo os nomes que são que aparecem aqui tá gente ele te pergunta ou ela te pergunta parabéns pela excelente palestra a restauração pensando em mudanças climáticas globais deveria ser priorizada nesses BTGs mas por que na sua opinião eles ainda são negligenciados então pensando em mudanças climáticas eles são eles são priorizados né esse artigo que ficou famoso que saiu para árvores é a melhor solução para mitigar mudanças climáticas depois de tomar muita pancada os autores mudaram o ábito do artigo tá gente olha como é sério essa alegação que eles fizeram alterou-se o ábito num artigo tá esse artigo não é um artigo sério não não levem ele ao pé da letra tá então eles falaram que é uma das políticas que pode ser utilizada para a restauração mas existem diversas outras como eu falei vamos proteger as torfeiras vamos plantar baleia tá vamos manter o carbono no solo que é a melhor das situações as melhores alternativas por que que para esses ambientes abertos ninguém quer saber disso Massara por que porque os caras acham que não tem carbono ali cara eles acham que a única coisa que tem carbono é árvore é tronco é madeira mas a madeira a biomassa subterrânea como naquele estudo da Califórnia e diversos outros demonstram tá enterrada debaixo do solo então se a gente proteger esses campos a gente tá guardando carbono que está enterrado tá então eu acho que é por causa de um desses mitos aí do mito 6 de que não tem serviço ecossistêmico do mito 4 né de que os campos e as savanas não fornecem serviços ecossistêmicos então ao achar isso pra que que nós vamos conservar vamos plantar árvore e vamos sequestrar carbono mas de novo é um desconhecimento da ecologia tropical pegou fogo isso aí no primeiro ano de plantio vai morrer então a gente deve se perguntar quem é que tá ganhando dinheiro foi esse negócio de plantar árvore né eu acho que a gente tem que partir pra essa pergunta bom Lelê vou continuar com as perguntas aqui agora a pergunta da Clécia ela tinha dito que eu pulei a pergunta dela mas não ela era a próxima num cenário de mudanças climáticas de eventos de seca e fogo se tornando cada vez mais frequentes você acha que os plantios de restauração mesmo em áreas de floresta podem passar a incluir espécies de cerrado e Clécia eu não sei viu eu acho que o pessoal não tá muito afim de fazer isso não e a gente não tem muito conhecimento sobre propagação de multiplicação de espécies de cerrado se você ver os trabalhos publicados na literatura aí você vai ver que a grande parte do que a gente tem de biodiversidade em viveiros claro que isso foi feito só pro estado de São Paulo que é onde você tá né a gente tem viveiros que tem espécies de cerrado pra gente poder falar que vai plantar elas tá eu não sei se é possível fazer isso porque de novo gente a ecologia de florestas e savanas é diferente então se a gente vai plantar árvore de savana em um lugar consorciado com ambiente de floresta vai fertilizar o solo ou não vai será que as plantas de cerrado vão ficar nesse local será que a aflamabilidade de espécies de savana plantadas em consórcio com florestas vai aumentar o risco de incêndio das florestas e vai prejudicar as florestas olha eu não sei responder sua pergunta Clércio eu acho complicado vamos ver o que vai ser uma alternativa Lelê realmente a gente tem uma sequência imensa de perguntas aqui eu vou te fazendo se você estiver cansado e em algum momento quiser deixar pra gente responder mas por mim a gente continua aqui adiantando eu vou juntar algumas e daí pessoal se faltar alguma resposta de você vocês me falam tanto a Tatiana Vaz quanto a Janaína Agra elas perguntam no sentido de com tantas evidências de particularidades e importância de ambientes abertos o que que manteria então essa agenda global num plantio de árvores será que haveria uma espécie nesse lobby de mercado de carbono para um plantio de árvores indiscriminado o que que você acha é o que que fez essa pergunta é a Janaína Agra e a Tatiana Vaz isso eu acho o seguinte gente é a minha opinião eu não sei se vocês conhecem a Naomi Oreskes ela quase deu uma palestra na UFMG ano passado tem um livro dela que chama Os Semeadores de Dúvidas é um livro muito interessante que conta como que a indústria do tabaco do açúcar do petróleo e várias indústrias que geram problemas ambientais para a saúde humana conseguiu manipular a opinião pública para que nós tivéssemos dúvidas sobre os efeitos do cigarro o efeito do aquecimento global da camada de ozônio e uma série de outras de conjuntos de evidências científicas muito fortes foram colocados em dúvidas por poucos cientistas financiados por essa indústria tá o meu sentimento é de que é o mesmo processo que está acontecendo agora tá desse trabalho alguns trabalhos eu não vou ficar citando nomes aqui tá gente mas muitos desses trabalhos são financiados por indústrias relacionadas à indústria madeireira a atividade madeireira muitos desses processos desses estudos e cientistas são financiados por indústrias relacionadas ao petróleo então imagina gente se fosse a indústria petroleira e fala e publica e sai um estudo mostrando que é fácil da gente reverter as mudanças climáticas é só plantar árvore em todos os lugares a gente pode sequestrar 200 gigatons de carbono então obviamente que isso é uma bandeira verde é um sinal verde carta branca para que a indústria do carbono continue poluindo então pode continuar extraindo petróleo pode continuar extraindo carvão pode continuar poluindo porque nós temos a solução para resolver o problema do aquecimento global e é óbvio que isso aí não é verdade a solução é muito mais complexa do que isso como a própria Alessandra escreveu nesse artigo que eu mostrei para vocês aí do One Voices né então existe um uma eu acho que existe interesses econômicos existe também uma deficiência crônica sobre o conhecimento desses ambientes que faz com que eles não entendam como é que funciona funcionam esses ecossistemas abertos tá eu fico me perguntando se fosse o contrário imagina se nós os ambientes abertos quiséssemos destruir as florestas da Europa e da América do Norte falando que olha nós precisamos gerar cursos d'água precisamos gerar alimento para para a fauna aberta então essas florestas degradadas precisam ser derrubadas e a gente precisa plantar capim né qual é o termo que eles usam é obviamente que isso não iria emplacar então por que que essa visão eurocêntrica da ciência persiste até hoje né são razões que somente os sociólogos vão conseguir responder eu mutei meu microfone aqui porque resolveram cortar uns azulejos do lado aqui de casa mas agora eu vou começar a alterar um pouco a ordem para seguir um pouco os assuntos que a gente está tratando tá Lely o professor Frederico Neves acho que você conhece ele ele fala que é uma excelente palestra gostou claro e ele gostaria que você discutisse um pouco mais sobre o uso do termo clímax em sistemas campestres ou até mesmo em ambientes florestais o que você acha da adequabilidade desse termo primeiro eu gostaria de mandar um beijo para o professor Frederico e dizer que para ambientes florestais eu não vejo nenhum problema de usar esse termo acho que está bem claro tanto em florestas temperadas quanto florestas tropicais esse termo esse termo está bem estabelecido na literatura mas nos ambientes campestres e savânicos não tem aquela sucessão direcional ou melhor ainda unidirecional que a gente está acostumado a ver nos livros textos eu não sei exatamente como é que ocorre essa sucessão ecológica o que a gente sabe é que a sucessão ecológica ocorre em uma escala temporal muito maior nós não estamos falando de anos nem décadas nós estamos falando de séculos a milênios ou até mais dependendo do ambiente e eu acho que não existe aquela ideia de que as espécies vão substituindo e vão tendo mudanças em grupos funcionais e aumentando a complexidade estrutural vou dar um exemplo que o Fred conhece se a gente pegar os campos rupestres lá na Serra do Cipó os ambientes mais de estágio inicial são os ambientes associados aos afloramentos rochores é um ambiente onde tem mais fósforo e à medida que ele vai sendo degradado ele se torna um campo grame aquele campo pedregoso e o próximo estágio é o campo arenoso ou seja a gente tem uma diminuição da complexidade estrutural da vegetação que é o contrário da teoria de sucessão ecológica então isso demonstra para nós talvez que o clima seja o ambiente mais aberto de todos com a maior porcentagem de solo de bare soil de solo desocupado em relação aos ambientes iniciais então a sucessão ecológica não foi estudada de forma satisfatória nesses ambientes abertos Fred é um tema que a gente precisa estudar mas aí a gente precisa viver mais tempo ou estabelecer um pélg de algumas décadas e séculos de duração é difícil é isso aí o Lucas Paulucci o Luquinha ele primeiro comenta que ele é ótimo você trazer o conceito de savana derivada muito importante parando de usar o termo de savanização dá a entender que uma floresta degradada vira uma savana ou que uma savana é nada mais do que uma floresta meio destruída e ele também puxa um ponto importante que é a fauna em si desses biomas abertos não sofre tanto preconceito quanto o capim se ao invés de dizer que você está restaurando capim se você dissesse que você está restaurando o mocó o tucano e tal não seria tão problemático e aí ele justamente fala que o problema é a vegetação aberta lembrar um pasto ou uma paisagem degradada é Luquinha então isso é verdade o termo savanização ele é muito prejudicial porque dá a ideia de que é uma vegetação que tem menor valor é óbvio que uma savana derivada a gente não quer ela a gente quer uma floresta em pé mas uma savana original a gente quer ela tem valor e você tem razão de dizer que a flora não é valorizada por isso que eu mostrei aquele slide com a fauna a gente mostrar poxa cara talvez ninguém quer saber de uma pequena gesneriácea ou uma micromelastomatácea que está ali endêmica uma mimosinha mas espera aí gente olha os animais endêmicos da savana elefante, girafa, búfalo lobo, guará estatus gigantes é claro que foram extintos alguns mas esses bichos aí a gente dizer que esses bichos não são de ambientes abertos que vieram da floresta não faz o menor sentido imagina os elefantes e girafas andando no meio da floresta tem um elefante florestal mas é outra espécie e é uma outra história também o Luquinha inclusive ele está comentando da história dessa percepção porque o Lucas eu conheço é um amigo colega de graduação e tal e ele trabalhou por muito tempo com entomofauna e é mundialmente famoso por um artigo com antas então o Luquinha ele é o o entomólogo mais especialista em antas do mundo mas realmente esse é um ponto importante não o trabalho é super bonito claro mas é realmente um ponto importante assim então valeu demais e aí eu passo agora Lelê para a pergunta da Lívia Carreira e também do Cássio Pereira que vão no mesmo sentido eles perguntam assim tem informação sobre a produção de sementes imudas de espécies herbáceas e nativas que aí o Cássio completa falando que nas áreas degradadas que tiveram banco de semente completamente descomposto o processo de restauração é mais difícil então é isso existe a produção de sementes há como recompor esses bancos e há como utilizar essas técnicas então os estudos de propagação de mudas e de espécies de ambientes campestres são muito poucos é difícil tentar argumentar que seu projeto é importante você quer propagar uma espécie de capim ninguém vai te dar muita bola para isso o grande lance é que as espécies de savanas e de campos elas passaram um processo seletivo de seleção natural muito diferente da floresta como mostrei naquele penúltimo slide as espécies de florestas elas foram selecionadas para crescer rapidamente e depois disso produzir sementes e lançá-las a longas distâncias as plantas de campo de ambiente aberto é o contrário são plantas que crescem sob limitação de recursos algumas vezes severa limitação de recursos então crescem lentamente investem pouco em reprodução então você tem um problema de que você não consegue grande quantidade de sementes ou você não tem boa qualidade das sementes muitas são vazias isso é especialmente crítico para caprim as gramíneas para as asteráceas e para alguns outros grupos também então existe uma limitação no nosso conhecimento sobre como propagar essas espécies então você não encontra muitas espécies para restaurar esse é um problema sério então tudo bem um campo foi degradado o que eu vou fazer você não pode comprar mudas igual você compra mudas de tamboril em qualquer viveiro que você for visitar e aí Cássio o banco de sementes também não é rico ele não é muito abundante estudos demonstram isso a grande uma das principais estratégias frente ao distúrbio é a de o sprout de rebrota aquele trabalho que eu mostrei da Natasha Pilon e colaboradores demonstra isso aí também aquelas plantas não vão produzir muitas sementes e vão colonizar o ambiente após o flúor isso ocorre mas não é uma estratégia tão importante assim agora tentar restaurar um ambiente onde tem o banco de sementes né depletionado é muito difícil mas mais ainda se a gente tem o banco de gemas destruído tá então se não tem as estruturas subterrâneas aí vai ter que ter uma nem sei como é que se faz né tá mas é muito beleza nesses ambientes né mais específicos também o Diego Castro pergunta aqui se esses trabalhos incentivando o florestamento de áreas abertas discutem algo específico em relação às zonas ripárias aí eu pelo que eu tenho acompanhado alguns trabalhos de florestamento que são em áreas ripárias são reflorestamento mesmo né alguns deles realmente são florestas ripárias então tá ótimo tem que proteger inclusive plantar florestas ripárias no cerrado é extremamente importante para diminuir o assoreamento e manter recarga hídrica né então estudos aí do Fernando Rezende mostram isso de forma bem clara né como tem sedimento e aí melhora a qualidade e a quantidade de água dos riachos tá agora os estudos que eu tenho acompanhado de florestamento eles basicamente o que eu vi mostram só um declínio de biodiversidade após o plantio de árvores mas não tenho visto nada ainda em relação a áreas de ripárias não pode ser que tenha não conheço o Lele eu vou também aqui passar para a pergunta do Arleu que está se coçando lá para ter a resposta da pergunta dele por você já reclamou no chat umas vezes ali de que eu pulei a pergunta dele e tal cara ele é um baiano arretado é difícil mesmo segurar ele ele pergunta aqui se todo esse conceito de restauração de grasslands também poderia se aplicar a savana de domínio amazônico eu acho que sim eu acho que várias dessas savanas amazônicas tem composições florísticas bastante similares às savanas do do planalto central ao serrado do planalto central tem estrutura fitosociológica semelhante solo semelhante talvez a altitude não seja tanta então eu acho que faz todo sentido sim porque na verdade essas savanas elas eram parte do cerrado algum pouco tempo atrás com a dinâmica e pletocênica de retração e expansão elas acabaram ficando isoladas lá no meio da Amazônia mas não são florestas são savanas então acho que seria a mesma coisa mas de forma geral os estudos tem se concentrado no cerrado mesmo é engraçado a conformação dessas savanas mesmo teve uma vez que eu fiz campo aqui na Serra do Cipó da Serra do Cipó eu fui para o aeroporto e fui para para Altea para fazer campo lá e aí parecia que eu não tinha voado tanto tempo e não tinha passado tanto tempo tanta distância parecia que eu quase os elementos estavam a mesma coisa é muito engraçado tem uma pergunta muito legal aqui que ela foi feita mais ou menos da mesma maneira pela Maria Guadalupe e pela Alba ela fala olha você acha que ou elas falam você acha que a restauração desses ambientes deve ter interferência humana no que tange a plantio e mesmo que sejam ervas árvores e subarbustos e aí a Alba completa perguntando assim você podia falar um pouco mais sobre as técnicas de áreas temperadas que não foram bem sucedidas muitas delas envolvem realmente essa intervenção o Alba então a sua Zigue ela chegou aqui eu até ajudei ela umas vezes ela vinha com um aspirador de pó portátil e ela ia chupando todas as sementes que tinha no topsoil do campo rupestre e ela fez essa transferência de solo desse topsoil para áreas degradadas e eu ajudei algumas vezes no campo a gente cobria lá com um matinho seco para poder ajudar as sementes a se fixarem e depois de alguns anos a gente comparou a emergência eu não sou autor não a gente comparou a emergência dos de sementes de plântulas e praticamente não regenerou nada isso na França funciona muito bem uma outra estratégia que a sua Zigue tentou foi de pegar pedaços de vegetação então cavava lá 20 por 20 centímetros pegava uma placa de vegetação transplantava e via o que que acontecia então na verdade também não regenerou na área degradada e o pior é que na área doador a área onde retirou aquela placa de vegetação não regenerou praticamente nada ou seja imagina gente cavar 20 por 20 centímetros onde você tem a vegetação ali do lado e praticamente quando você chegou lá acho que 5 ou 6 anos depois tinha uma plântula regenerando tá gente então realmente não muita coisa não tem um rapazinho querendo vir cá pode vir eu já ia te perguntar se os convidados não chegariam aqui na nossa na palestra tem um Davizinho que está chorando aqui acho que ele me viu no Youtube e ficou chorando que bonitinho Lelê deixa eu passar para a próxima pergunta aqui a gente está conseguindo terminar já tanto o Flávio Mendes quanto o Eduardo Guzmão eles fazem perguntas relativas à legislação o Flávio ele pergunta se você acha que o código florestal não incentiva esses mitos porque áreas alagadas com torfas são pouco valorizadas ele fala disso no Espírito Santo e o Eduardo Guzmão fala que seria interessante se você comentasse como é que você vê a compensação dos campos rupestres degradados enfim ou as cangas em áreas florestais ou em ambientes distintos do degradado anteriormente então como que a legislação facilita ou atrapalha na verdade a restauração desses ambientes que bonitinho então Bob chegou um eu não sei muito bem olha lá eu não sei muito bem como é que não conheço muito bem a legislação para poder falar sobre isso então realmente pode ser que estimule e aí eu peço desculpas a quem perguntou porque eu não sei responder essa pergunta bem como algumas outras também e sobre o que o Eduardo falou de compensação eu acho que compensação deve existir sob o critério sob o pressuposto de equivalência ecológica se não tiver equivalência ecológica se não for mesmo um tipo de ambiente se não for mesmo uma bacia hidrográfica a gente não pode assumir que a compensação vai produzir no net loss vai existir perda de biodiversidade vai existir perda de serviço ecossistêmico então tem que compensar a canga em canga senão a gente não está falando de offsetting a gente não está falando de no net loss então compensar a canga em área de câmbio com o péssico artesítico também não vai resolver a gente sabe que a composição de espécie é diferente a estrutura da vegetação é diferente os serviços ecossistêmicos são diferentes então a gente não pode assumir que as duas esses dois tipos de vegetação são de fato equivalentes vou aproveitar aqui só ler um comentário que a Alessandra Fidelis fez aqui no chat que eu acho que completa ela falou daquela pergunta anterior ela falou assim a transferência do solo acaba levando fragmentos dos órgãos subterrâneos e que acabam rebrotando o banco de sementes também não é tão rico assim infelizmente tem muito problema para germinar acho que é bem no sentido do que você falou né Lelê temos mais duas perguntas só a Ju o banco de sementes não é uma fonte muito confiável segue aí não não é isso mesmo pode falar não pode seguir pode comentar sobre o banco de sementes se você quiser então a ideia do banco de sementes não é uma fonte muito confiável porque tem pouca semente então a densidade é baixa a viabilidade é muito baixa então nem todas as espécies frutificam todos os anos e não todas as espécies frutificam naquela época que você está coletando o banco de sementes então não é não é plausível a gente assumir que o banco de sementes ou o próprio sóio vai restaurar de forma eficiente o ecossistema degradado a Ju ela comenta aqui da história da cerca ela falou que tem a ver com uma experiência que ela teve em Injectaí em que os proprietários eles não aceitavam muito a ideia de cercar as nascentes por conta do acesso do gado e tal talvez seja isso e ela fala justamente se ainda seria se existe alguma terceira opção de balancear essas coisas ou se de fato para áreas campestres ou para áreas não florestais o plantio de árvore ele de fato não é uma opção então Ju nota que grande parte desses biomas tropicais graminosos ocorre em regiões onde o clima permite o crescimento de árvores então por que que não existem árvores nesse local? ou é o regime de distúrbio ou são fatores hedáticos pode ser solo lagado ou substrato ferroginoso ou muito pobre nutrientes ou regime de distúrbio fogo ou herbívoros de grande porte então algumas dessas plantas de restauração são feitas na forma de mosaico também porque a gente pode ter o que a gente chama de estados alternativos ou seja de biomas que transitam entre ambientes abertos e florestais e isso é mediado por uma série de fatores então eventualmente dependendo do ambiente eu não conheço bem o que está aí pode ser que você pode plantar especialmente se for lugar de nascentes você vai ter uma área campestre onde as nascentes são cobertas de árvores aí vai depender do ambiente mesmo acho que por isso que a mensagem de que os estudos precisam ser feitos em loco e com detalhe é melhor do que a ideia de encontrar uma panaceia uma solução global para todos isso aí Lele eu vou terminar aqui com duas perguntas que vão no mesmo sentido em relação a carbono a Juliana Teixeira ela primeiro elogia a sua palestra te agradece por ela e ela pergunta como você entende essas políticas de Red Plus e Red Plus Plus estariam impactando negativamente e diretamente os BTGs por exemplo a alta proteção de AM versus BTG e o Daniel Becho ele fala sobre a emissão de carbono que tem sido muito noticiado dos permafrost que estão descongelando e se esse mesmo princípio poderia ser aplicado em áreas de campo rupestre esse estoque de carbono no solo uma vez degradado ele poderia ser emitido então acho que isso tem a ver com uma possível incorporação disso nas políticas de Red Red Plus e Red Plus Plus lá é então essas políticas aí de Red Plus e tal eu acho que elas não levam em consideração posso estar enganado mas acho que elas não levam em consideração grande parte do carbono subterrâneo que está armazenado então as duas perguntas estão relacionadas mesmo né Bob o que acontece lá na Sibéria o que aconteceu com o negócio do descongelamento do permafrost e das torfeiras também que é a transição mais crítica que existe porque se essas áreas começam a queimar igual queimou muito ano passado então vocês lembram dos incêndios da Amazônia da Austrália o ano passado foi o ano dos fogos mas antes disso a Sibéria quebrou né no verão e saiu um artigo na capa da NET o Bob levou lá eu li lá no laboratório e o grande lance é que se o permafrost começa a derreter e queimar essas torfeiras que são o maior estoque de carbono são perdidos então de novo eu insisto gente tá esse artigo do Schaleman Etchol de 2014 demonstra aí gente a quantidade de carbono subterrâneo carbono orgânico subterrâneo no solo é três vezes maior do que o que existe na biomassa vegetal tá biomassa vegetal aérea e subterrânea tá então essa é a fonte que tem que ser protegida aí Daniel eu acho que não é o mesmo caso do 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 campo rupestre porque quando queima um campo rupestre ou um serrado o nosso tá queimando basicamente a superfície a o fogo de superfície né esse de permafrost tá queimando subterrâneo né gente então tem alguns incêndios que ocorrem debaixo da terra e eles permanecem durante muito tempo então vai pegando o carbono que tá que é a fonte mais segura né o que é o carbono que tá enterrado e aí é essas torfeiras secando gente aí é incêndio todo ano não tem como recarregar o problema de torfeira de permafrost é isso né que o pessoal vai tirando água pra agricultura e aí quando começa a queimar não vai parar mais então aí é um carbono é um banco de carbono que vai sendo perdido né eram nossas reservas mais seguras é como se eu estivesse perdendo suas principais fontes de renda né e o problema o problema é que é carbono muito purinho né Lele é e aí você deposita sua esperança nos 50 reais que você tem no bolso achando que isso é que vai salvar sua poupança foi embora e você não é isso boa analogia Lele Lele eu acho que de perguntas a gente chegou ao final aqui tem só um comentário da Catarina que ela falou que esse mito 8 fez ela repensar o próprio projeto então Catarina entra em contato com o Lele certamente ele pode lhe ajudar com isso e tem uma cobrança aqui Lele que biofilia o retorno reclama que você mandou um beijo para o Fred mas não para ele e ele te faz um elogio ele te chama de lindo mas eu não sei quem é ele ele não revela o nome como é que eu vou mandar um beijo eu acho que é difícil mesmo eu acho que Lele eu queria te agradecer demais manda um beijo então antes de a gente fechar Massara um beijo para você para todo mundo gente obrigado obrigado a você boa pelo convite e cara estou à disposição coloquei meu e-mail justamente para poder entrar em contato quem quiser acho que tem outros mitos que existem também mas que a gente não discutiu e seria ótimo mesmo trocar ideia com o pessoal muito legal Lele eu te agradeço muito eu repito isso em toda live mas eu acho que vale é que nesse período em que se mistura casa com o trabalho e tudo uma das coisas mais difíceis da gente ceder para outras pessoas é o nosso tempo então eu queria te agradecer muito por essa uma hora e vinte minutos aqui de uma conversa tão esclarecedora e queria te agradecer muito mesmo em nome meu e de todo o SMVS pela disponibilidade em falar para a gente Lele muito obrigado eu que agradeço valeu demais e abraços cantercas para todo mundo valeu isso aí Lele valeu demais Lele brigadão um abraço tchau tchau gente semana que vem a gente continua nos nossos seminários eles vão toda quinta alguns vão aparecer na terça e tal mas para saber o que vai acontecer não se esqueça se inscreva no canal ativa o sininho vocês vão receber o que tem acontecido não é Davi tchau Davi tchau Davi o tchau mais fofo de todos os seminários gente tchau tchau Lele excelente gente tchau